Se o vleto não é um mundo bem, e se sabe que vai fazer uma diferença para o povo, pegar uma independência de pessoas, pegar uma independência de fave, não política, ou qualquer coisa para o povo, pegar uma independência de pessoas. O povo tem que fazer uma independência de pessoas, vamos dizer, através da fé. Porque o capaz de fazer uma independência, o capaz de fazer uma independência, o bem zoe marcha na verdade. O obede macha na verdade. O bem zoe marcha correctamente, não a vida correta, não a vida doade. Isso é um bagaio difícil, sim, mas é difícil para o mundo que ganha bom carácter. Mas o mundo que ganha bom carácter, isso é um bom bagaio, não é verdade?